Eu emprestei dinheiro para o Raul e ele está me devolvendo. Eu não acredito, Cristina. Esse dinheiro com certeza é meu. Rafael, se o que soubemos é verdade, eles têm um acordo. Um acordo para me roubar. Está sendo desagradável, Rafael. Cala a boca, Raul! Cristina, esse dinheiro é da empresa. Devolva ou chamarei a polícia. Você que fala tanto na polícia, quer estar nas voltas com ela? Eu não preciso de esmolas. Vou arrancar muito mais de você, Rafael. Eu vou arrancar todo o seu dinheiro e tudo que tinha tão caro. Dona Cristina, não vai ficar para o café? Não fico no mesmo ambiente que essa selvagem. Não consegui o dinheiro. Vi quando o Rafael entrou. Ele apareceu na hora errada, Ivan. Terei que fazer uma retirada no banco. Uma acusação contra a minha pessoa? A Dalila me contou tudo, Raul. Ela te ajudou a fraudar os livros caixa. Você incriminou a Bílio para conseguir o cargo. Ela roubou os papéis e você deve ter mexido em tudo. A Dalila, aquela moça, ela estava apaixonada por mim. A minha irmã estava esperando um filho seu. Rafael, você sabe quanta raiva sente uma mulher ofendida. Bem, aqui estão os livros contábeis. Examine tudo. Sempre estiveram à sua disposição. Você não examinou porque... Porque eu confiei em você, Raul. Eu vou ficar com os livros. Aqui. Eu só vim servir um café. Meu Deus! O que eu fiz? Eu vou ficar com os livros. Eu vou ficar com os livros. Robertval, estava indo justamente te procurar. A mim? Ciro, estou com meus meus olhos fervendo. Robertval, eu só posso contar com você. Melhor falarmos na igreja. Seguir a Cristina e o Ivan Eles sabem que estou atrás deles Você mora lá no prédio, Roberval Eles nunca vão supor que você vai seguir os dois Mas não é perigoso? E se o Ivan... Lebre, não é hora de ter medo Ciro, disse que é um favor para o Rafael e a Serena Sim, você pode ajudá-los a conseguir a prova que precisam Lebre, nós pedimos ajuda para a Nossa Senhora E veio essa oportunidade Ciro, vou para casa Amanhã seguirei a Cristina com o meu carro Eu fingirei que vou seguir os dois Com certeza o Ivan vai me pôr fora do caminho de novo Depois vai se sentir seguro achando que se livrou É, e o que eu faço exatamente? Anote todos os lugares que a Cristina for Todos Mas tome cuidado Fique escondido Ela não está para brincadeira E se o Ivan te pega Acaba com você Ai meu Deus, eu só queria servir um café Me perdoem Você destruiu os livros caixa da empresa Nossa, foi acontecer justamente agora Eu queria tanto que você examinasse os livros Rafael Olha, eu devia te botar no olho da rua, Terezinha Como vou examinar os livros agora? Os números estão todos borrados É um caso para um especialista Eu te vi boa vontade, Rafael Mas a Terezinha estragou os livros É uma lástima Não é não Como assim, Hélio? Hoje mais cedo Eu ia examinar os livros Eu separei os mais recentes Esses aí são os mais antigos Os mais novos dos últimos meses Estão aqui, ó Na estante Leve-se, Rafael Antes que aconteça outra tragédia Eu vou entregar ao meu advogado Quanto a você, Raul Não se preocupe Rafael continua administrando a empresa Enquanto você toma a sua decisão Vai para casa agora, Raul E se por acaso eu encontrar as provas De que as denúncias são verdadeiras Eu vou te colocar na cadeia E se por acaso eu vou te colocar na cadeia